Ficou encantada e pelas palavras da própria arrepiada à saída do elevador do Museu Benfica Cosme Damião. Cata Flores, que já treina com a equipa de hockey em patins, esteve, pela primeira vez no museu, mostrou que quer contribuir para aumentar o espólio. A imponência do museu deixou a Internacional chilena ansiosa pela estreia com a camisola do Benfica. Sobre a equipa, fica a certeza de que o grupo é muito forte. Até ao regresso das Internacionais do Benfica, este é o desejo de Cata Flores. São muito boas jogadoras, todas me acolheram muito bem. Lamentablemente, ainda não posso estar com as minhas companheiras que estão na seleção, mas aproveito de desejar-lhes todo o éxito do mundo. Espero que sejam campeões europeias, que se o merecem. Sei que estão treinando muito duro. Assim que, nada, as estamos esperando e por enquanto, as queremos representar da melhor forma. De olhos postos nas taças, à espera de uma caminhada gloriosa no Benfica.